Uma é só expectativa, quer ver o presépio montado, prontinho, os últimos retoques já estão sendo dados e sábado cada detalhe já estará finalizado, tudo como deve ser. O presépio é o renascimento, é o advento, está dizendo para nós, novos tempos, muita luz, Jesus é luz, é sol e é isso que está trazendo para nós aqui em Caeté. As peças em tamanho natural transformam o centro de Caeté em Belém, na Judéia, terra onde o menino Jesus nasceu. Os detalhes chamam a atenção de Dona Zilda, que aos 84 anos fez questão de vir à praça para ver tudo de pertinho. Há 84 anos que eu tenho, nunca vi na minha vida, muito bonito, gostei demais, é maravilhoso, muito bem preparado, muito bem ajeitado. As primas Renata e Ana Júlia ficaram encantadas e nem esperaram o presépio ficar pronto. A ansiedade de ver isso aqui tudo pronto, está bastante, viu? Com 234 peças, a maior parte delas em tamanho real e 630 metros quadrados, o presépio montado aqui em Caeté é o maior itinerante do Brasil. Até o ano passado, essa obra de arte criada por um padre mineiro estava exposta no Rio de Janeiro, mas pode acabar ficando por aqui. O trato foi de ficar somente esse ano em Caeté, mas a população toda hora pergunta e não vai deixar o padre levá-lo embora.